Aqui já foi direto o Correio. Eu vim e recebi o Correio. E o Correio era dentro da casa das comissionais, né? Porque aqui tudo bem ficou aqui em casa muitos anos. Depois nós fomos construindo um barraco lá para o Correio. Foi muitos anos. O serviço aqui era fofinho, tinha quase ninguém, né? Devia as malas. Primeiro era cavalo. Pegava a mala aqui e levava para um lugar chamado Estação. Lá recebia outra mala que era dentro aqui e levava a mala. Depois que passou para um ônibus, mas não levava um ônibus não. Naquele tempo falava era jardineira, né? Depois que passou ônibus, né? Foi muitos anos isso, né? Foi bom depois que arrumou a água aqui para nós e de luz. Depois ainda inventaram arrumar um telefone, ainda não era para o Correio. Mas esse telefone não tinha luz, não tinha luz, né? Era bateria, né? Lá no telefone, lá no Correio, né? E eu fiz de arame até parte de Minas, né? Para a gente receber. Recebia correspondência. Quando era uma coisa assim mais importante, a gente ia falando, a gente ia escrevendo, né? E era também, eles falavam para mim e eu ia escrevendo. Mas era, mãe? Pode falar, mãe. É importante. Era porque às vezes não tinha o telefone muito ruim, né? De bateria, aquele de arame, né? A gente só tinha um guarda-fio de hora de manhã. Eu tinha que saber se estava funcionando. Não tivesse o guarda-fio que tinha que andar aí no arame para ver onde era do direito, né? Para funcionar o Correio lá, os trens, os telegramas, tudo, né? Mas era pouca gente, não era pouca coisa. Não, era só telegrama. Só telegrama? Só telegrama. As cartas vinham na mala do Correio, né? Aí depois passou, né? As malas de Correio e indo de volta no ônibus, né? E de primeira falava era... esqueci. Não falava longe, não, outra coisa. Tchau, tchau.